Graças ao Senhor, por esta celebração, por este encontro de louvor e oração. Por esta celebração, por este encontro de louvor e oração. Temos uma nova visão, se levar a pastão de fogo, se anuncia, evangeliza, de viver a palavra do Senhor. Se anuncia, evangeliza, de viver a palavra do Senhor.